Pronto Gostaria de desejar Boa tarde a todos Agradeço a presença de todos aqui Pela participação Já continuando as atividades aqui com Sessão técnica O apresentado de hoje será o Gabriel Alex Rodon Vielma Ele é doutor em matemática Pura pela Unicamp E o título do trabalho que ele vai apresentar É Lime de Ciclos Em Regulares E de Filipov Eu queria que A gente exige todos Para desligar o microfone Durante a apresentação E eu deixo a palavra agora Com o Gabriel Uma apresentação a todos Muito obrigado Antes de começar eu gostaria de agradecer Pelo convite Eu vou falar sobre Ciclos Límites Sistema de Filipov Regularizados Este trabalho Foi feito em colaboração Com o professor Douglas Novaes Eu apresento só vou dividir Vai ser dividido em três partes Primeiro eu vou Dar alguns conceitos Teoremas Resultados básicos Que a gente usou neste trabalho Depois eu vou Enunciar os teoremas principais Que são teoremas locais Que a gente vai usar Para o que a gente quer Que é procurar ciclos limites E depois vou fazer Aplicações De resultados Para o que a gente quer fazer Que é Encontrar ciclos limites Então neste caso Vamos estudar a dinâmica global Na última parte da Na apresentação Então Primeiro eu vou definir Os sistemas que a gente vai estudar Que são os sistemas de Filipov Então Antes de definir o sistema de Filipov Preciso definir O que é um campo Vitorial suave por partes Então Neste caso A definição geral É a seguinte Cm é um subconjunto Aberto de R2 N Subconjunto de M Uma Subvariedade Com dimensão 1 Vamos considerar C subidas Componentes conexas De M Menos N E Vamos considerar Os campos Ch sub I Campos vetoriais Definidos Sobre todo O Espaço M Então O campo vetorial Suave por partes Definido Desta forma Aqui No caso Que P Está no fecho De C sub I Então Agora consideramos Os campos Chis mais Chis menos Definidos Desta forma E localmente A gente pode ver O campo Vitorial Suave por partes Definido Desta forma Como Chis mais Se H de P é positivo E Chis menos Se H de P é negativo Ok Onde Esse H É uma função Que tem Acero Como valor Regular E Sigma E H La Menos N Definido Desta forma Então Este É o O campo Que a gente Vai Usar Ao longo Desta Desta Apresentação Aqui Se Você Considera Um Campo Vitorial Suave Por Partes E Unimos Esse Campo Vitorial Suave Por Parte De Com a Comenzão De Filipovic É o que a gente Conhece Como Sistema De Filipovic E Estos Sistemas De Filipovic São Os Sistemas Que A gente Vai Trabalhar Aqui Além Disso Vamos Considerar Esta Configuração Aqui Que Está Neste Diseño Ou Se Vamos Considerar Uma Singularidade E Tangência Regular Visível Este Puntinho Aqui E Está Um Sistema De Filipovic Esta Configuração Aqui Com Este Contato Tangencial Que Vai Ser Um Contato De Multiplicidade 2K Agora Eu Vou Falar Sobre A Regularização De Sotomayor Teixeira Existem Vários Tipos De Regularização A Mais Conhecida E A Que A Gente Usa Muito É A Regularização De Sotomayor Teixeira Precisamente Porque Quando A Estudar A Dinâmica Deste Campo Que Está Aqui Que É Um Campo Suave Que É O Campo Regularizado A Formar O Estudo De Campo Por Medio De Um Rápido Lento Então Por Isso Neste Trabalho A gente Considerou Esta Regularização Esta Função Phi Que Está Aqui Nesta Definição É Precisamente Esta Função De Hinex Definida De Esta Forma Que Vai Ser Esta Pequena Si Módulo S Menor Igual Que 1 E S Si Módulo S Maior Igual Que 1 Esta Função Pequena 1 Que A Derivada As Primeiras N Derivadas Mais Ou Menos 1 E Que A Função Decrescente Entre Menos 1 E 1 E Essa Função Phi É Llamada Função De Transição Monótona E Este Vamos Denotar Por Esse Conjunto De Esta Forma O Conjunto De Todas Funções De Transição Monótona Que Não São CN Mais 1 É Mais Regularização Que A Considera Para O Trabalho Geométricamente O Siguinte A Gente Considera O Sistema Filipovia Aqui Esta Configuração Aqui Aqui Temos O Contrato De Generación Finita Multiplicidade 2K Aqui Podemos Ver Como Comportamento Das Traitoria Precisamente Por La Convención De Filipovia Que Nesta Parte Que Esta Reino É Llamada Reino De Deslize Também Podemos Ver Como As Traitorias Quando Chegam Elas Continúan Por La Reino Deslize E Depois Continúan Por Medio Desta Separatismo Estável E Aqui Podemos Ver Como É A Concatenação Das Soluções Que É A Parte Da Reino De Costura Então Aqui Depois Nós A Regularização Safi E O Primeiro Objetivo Aqui É Entender Que Acontece Próximo De Este Ponto Regularizo Então Especificamente O que A gente Quer Fazer É Definir Dois Mapas De Transição Primeiro O mapa De Transição Definido Desta Seção Que Para Cada Y Eu Tenho Um Punto Aqui O Y De Y Vai Ser Chamado Mapa De Transição Superior E Da Misma Forma Eu Quero Definir O Mapa De Inferior Que Vai Ser Para Cada X Aqui Eu Consigo Obter Este Y DX Então Consigo Definir Esse Mapa Que Está Ali Então A Ideia Vai Ser Entender Primeiro A Dinâmica Ao Redor De Esse Contrato De Degeneresencia Afinita Aqui Então Seria O Processo De Regularização Que Está Aqui É Aqui Importante Dizer Que Esta Parte Que Está Aqui É Conhecida Como Faixa De Regularização Então Precisamente O Que A GENTE Vai Querer É Saber Como Conectar O Campo X Mais Com Campo X Menos De Forma Contínua E O Análise Mais Difícil Para Tentar Entender A Dinâmica A Redor De Esse Punto Vai Ser Precisamente Na Faixa De Regularização Este Chipo Problema Ya Fue Abordado Por Alguns Autores Mas Para O Caso De Uma Singularidade Visível Do Chipo Folgi E Foi Por Exemplo No Ano 2016 Carles Bonet E Teres Seara Fizeram Esse Tipo Análise Usando Aproximações As Intoxicas E Depois O Cristian Se Adapta O Método Bloop Introduce Por Para Este Tipo De Problemas A Vantagem De Nos Ter Um Fold É Que Uma Dobra A 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 De A forma canônica do campo. Então, você considera um sistema efírico em geral, e vamos assumir esta hipótese aqui, que a gente vai supor ao longo da apresentação. Então, x mais tem um contato multiplicado com sigma na origem, a primeira componente do campo x mais positiva, e existe uma vizinhança da origem, tal que o campo x menos é desta forma, e localmente sigma se escreve desta forma. Então, a gente o que encontrou é que o sistema de Philip Povey é escrito desta forma, x mais vai ser um, a primeira componente, e esta f aqui, onde esta f está definida aqui, desta forma, e o campo x menos é zero. Então, esta é a forma normal que a gente adaptou para o passeio ou estudo da dinâmica ao redor do contato de da esencia finita. Então, como eu já falei, quando nós estamos trabalhando com um problema rápido e lento, ou seja, tentando estudar a dinâmica dos sistemas regularizados, nós podemos transformar esse problema em um problema rápido e lento. Então, para isso, nós introduzimos esta mudança de variável, e então aqui nós temos um sistema lento que está aqui, e quando a gente faz um regularizamento no tempo, aqui nós obtemos um sistema rápido. Quando a gente tem epsilon igual a cero, a gente vai conhecer este sistema como Reduced Problem, e quando este carinha seja cero, a gente vai ter o Layer Problem, que é este aqui. Então, aí como vocês podem ver, nós temos que, quando o lado direito aqui do campo é zero, então nós vamos ter a variedade crítica, que vai ser esta aqui, que é definida desta forma, e aí a gente pode, nessa parte a gente pode observar que quando a gente deriva por respeito a segunda componente de este campo aqui, por respeito a variável y chapeu, nós obtemos esta expressão aqui. não sei que quando x é suficientemente próxima de zero e negativo, esta expressão aqui é negativa, e este termo que está aqui, ele sempre vai ser positivo, excepto quando o epsilon chapeu é um, nesse caso a derivada é zero. Então, nesse caso, excepto no ponto zero e um, nós temos que esta derivada é negativa, ou seja, que a gente consiga concluir que a variedade crítica é normalmente hiperbólica tratora sobre toda, em todos os pontos, excepto no ponto zero e um, que é a perda de hiperbolicidade. Então, nesse ponto vamos ter um problema porque usualmente a gente precisa dessa propriedade e dessa normalmente hiperbólica, ou seja, que a derivada, essa derivada que a gente acabou de calcular, seja diferente de zero. Então, vamos ter um problema nesse ponto. Então, aqui podemos ver como é a dinâmica sobre a variedade crítica. Quando estamos sobre a variedade crítica, temos um reduced problem, e aqui fora temos um larger problem. E aqui temos este ponto, aqui vamos ter um pouco de problemas quando estemos estudando a regularização próxima de esse ponto. Então, aí temos que tentar aplicar outro tipo de teorias para tentar resolver esse problema ali. Bom, usualmente para fazer o estudo desse tipo de coisa, a gente precisa da teoria de perturbação singular, então, especificamente, vamos usar esta versão do teorema de Fenichel. Então, assumindo a variedade crítica, tem as mesmas propriedades que eu acabei de falar. Dados L e N positivos, existem estas constantes aqui, tá? E uma função suave M, definida sobre este compacto, satisfacendo que M de X zero, M zero de X, tal que este conjunto que está aqui, na verdade, é uma variedade localmente invariante, atractora e normalmente hiperbólica do sistema rápido para Epsilon suficientemente pequeno. Essa variedade invariante, localmente invariante, é conhecida como variedade de Fenichel, tá? E existe uma vizinhança independente de Epsilon, tal que, em essa vizinhança, uma vizinhança da variedade de Fenichel, ela vai ser exponencialmente atractora. Essa propriedade aí vai ser muito importante para nós. Aqui, então, vamos ver se nós aplicamos esse teorema no nosso caso. Nos obtemos o seguinte. Então, vamos considerar qualquer compacto, menos L menos N, que não contenha o ponto zero, um ponto. Então, aí podemos ver que a gente pode aplicar o teorema de Fenichel. E nesse caso, existe esta curva vermelha, que é a variedade de Fenichel, e tal, senão, próxima variedade de crítica. E, dado qualquer condição iniciada nesse compacto, nós temos que a trayectoria vai ser atraída exponencialmente pela variedade de Fenichel. Então, aí, quando a gente pega qualquer compacto desta forma, não contendo o ponto zero, um, aí tudo bem. O problema é que acontece próximo do ponto zero, um. Não posso aplicar esse teorema nesse caso. Então, o objetivo, neste ponto, foi tentar estender esta curva vermelha, ou seja, a variedade de Fenichel, até esta seção aqui, né? Y, chapéu, igual a 1. Então, esse vai ser o objetivo. E como foi que a gente conseguiu fazer isso? Bom, usualmente, um método clássico, que a gente pode usar para, quando tem esse tipo de problema, onde temos pontos que não são normalmente hiperbólicos, a gente usa o método de BlueApp. Então, o que foi o que a gente fez? A gente, primeiro, fez uma traslação daquele ponto zero para a origem, fez uma extensão do sistema para G3, tá? E aí, a gente, o que faz é trocar o ponto da origem pela esfera. Então, a dinâmica ao redor da origem é exatamente a mesma que está acontecendo fora da esfera. Então, nós sabemos que quando estamos fora da esfera, esta curva vermelha que vocês veem aqui, ela existe, tá? A curva aqui, ela existe. Mas, quando estamos próximos da esfera, nós sabemos o que está acontecendo. Então, temos que tentar ver como a gente faz para tentar provar que esta curva vermelha intercepta o plano Y baixa igual a zero, que é equivalente a provar que a curva vermelha atinge a seção Y chapéu igual a 1, que foi o que eu falei no desenho anterior, né? Então, o que foi o que a gente fez? Primeiro, a gente considerou uma carta capa 1, tá? Y baixa igual a menos 1. Nesse caso, a gente usa o teorema da variedade central. A gente faz a construção desta subvariedade central aqui, que tem a propriedade de estar a ordem Y1 sobre 1 mais 2Kn menos 1. Então, a gente pode ver esta subvariedade como uma extensão da variedade de Fenichel e a ideia vai se estender, precisamente, esta subvariedade. Então, a gente agora pega a carta capa 2. Nesse caso, a gente faz uma construção de uma certa região aqui, que é positivamente invariante, compacta, sem singularidades. A gente está usando argumentos do tipo Poncari-B-Evinson. A gente consegue concluir que esta curva azul que está aqui, tem que interceptar o plano Y2 igual a zero. E, por tanto, a variedade de Fenichel também tem que interceptar esse plano, e isso é equivalente a provar aqui, esta curva vermelha intercepta o plano Y2 igual a zero, e, por tanto, a gente conseguiu concluir e conseguiu extender a variedade de Fenichel. Essa seria a ideia intuitiva do que a gente faz aqui. Bom, agora eu vou anunciar os temas principais. Não entra muito detalhes neles, porque não é o objetivo desta apresentação. Então, aqui, primeiro vamos assumir a hipótesis A. E, assumindo a hipótesis A, existe o zero, teta, zero e constante beta, e C, S e Q, para os quais as seguintes afirmações são certas, para todo o, entre epsilon e lambda e o zero, teta entre X e epsilon e teta zero, lambda entre zero e lambda e estrela. O lambda e estrela definiu de essa forma, parecem suficientemente pequenos. Então, a gente conseguiu provar que estas são os texos transversais, que o fluxo do campo regularizado define o mapa sub-epsilon, esse mapa sub-epsilon, conhecido como mapa de transição superior, como já falamos no começo, e aqui podemos ver que para cada y, a gente asocia este ponto mais orden, epsilon 1, uma coisa de ordem exponencial. Esse punto, esse y, se não está definido aqui, e podemos ver como o ponto de saída é independente, ou seja, o ponto de chegada é independente do ponto de saída. Independentemente do y, nós temos que a chegada vai ser exponencialmente próxima a este ponto. Este ponto é precisamente a chegada, a variada de fênixão, na seção X igual a teta. Ou seja, este pontinho que está aqui, é o que a gente conhece como este cara aqui. Então, dado qualquer y aqui nesta seção, nós sempre temos a chegada aqui, a chegada sempre vai ser exponencialmente próxima a este ponto. Então, isso seria a primeira parte, o que acontece acima da curva vermelha, da variedade de fênixão. Dessa forma é a dinâmica. Da mesma forma, a gente fez um estudo para quando nós temos, ou queremos saber o que acontece, abaixo da curva de fênixão, queremos caracterizar tudo o que está acontecendo, próximo da singularidade de genocência finita. Então, aí o que a gente faz é assumir de novo a hipótesis A, existem de novo essas constantes, para o que eu consigo provar que o fluxo do campo regularizado define este mapa de transição inferior. Então, para cada x nós associamos isto, mas uma coisa de ordem exponencial aqui. Então, nesse caso, de novo podemos ver como a chegada é independente da saída, e então aqui o que a gente conseguiu foi que, dado qualquer x aqui, então a chegada que está aqui está sempre exponencialmente próxima da chegada da variedade de fênixão. Aqui a gente conseguiu considerar, caracterizar toda a dinâmica ao redor do contato de genocência finita. Então, estes são resultados locais que a gente precisa para fazer o estudo de ciclos limites, tá? Não estamos interessados neste ponto, agora, estudar dinâmica global. Ou seja, queremos encontrar ciclos limites do sistema regularizado. Então, vamos supor que temos um sistema de Filipov e que o campo X+, tem um ciclo limite hiperbólico, o qual tem um contato de multiplicidade dos carcos acima na origem, tá? E Chimamera aponta o travesamento acima na origem. Ou seja, não temos esta configuração aqui como nos dizemos, tá? Então, a pergunta é, quando eu regularizo, eu ainda tenho, ou seja, existe um ciclo limite também para o sistema regularizado ou não? E se temos um ciclo limite do sistema regularizado, posso falar alguma coisa de estabilidade ou que propriedade eu posso falar desse ciclo limite? Então, a gente conseguiu provar foi este teorema aqui, nós consideramos o sistema de Filipov e Z, vamos supor que ele está satisfazendo a hipótese de B, né? Então, dado lambda entre 0 e lambda estrela, se nós temos que o ciclo limite é inestável, nós conseguimos provar que o sistema regularizado não admite ciclos limites, tá? Passando por esta seção aqui. E, dado lambda entre 1 sobre 2K e lambda estrela, se o ciclo limite é asintóticamente estável, então, o sistema regularizado admite um único ciclo limite passando a través desta seção que está aqui, tá? Então, isso foi o que a gente conseguiu. Além disso, nós temos que esse ciclo limite é asintóticamente estável e está sendo o próximo a gama. Agora, como foi que a gente adaptou o teorema ou como a gente usou o teorema para provar o teorema o teorema Z primeiro? Como estamos nas mesmas hipóteses, a gente pode aplicar o teorema para estas seções que estão aqui, x igual a menos o, x igual a x sub épsilon, tá? Então, sabemos que a existência deste mapa de transição superior, ok? E aí, nós temos que, como estas duas seções que estão aqui, estas duas seções Berger, são atravessadas ao campo, então, nesse caso, eu posso aplicar o teorema fluxo tubular e existe um difiumorfismo entre estas duas seções. Então, eu tenho esse difiumorfismo que estou falando, a gente vai chamar mapa exterior, e eles vão fazer uma coisa deste tipo, ele vai e vai voltar aqui nesta seção. Quando o gama é inestável, a gente consegue provar que a chegada sempre vai ser acima deste ponto que está aqui, sempre. Então, nesse caso, não vamos ter, porque a ideia é comporne este mapa com o suépsilon com o mapa exterior, então, para ter um mapa de primeiro retorno. Então, a ideia vai ser procurar pontos fixos desse mapa de primeiro retorno. Então, como a chegada, no caso de gama inestável, sempre vai ser acima deste ponto, não temos pontos fixos. Então, nesse caso, não vai existir ciclos limites, tá? Agora, se nós temos o caso de que o gama seja acintoticamente estável, nós vamos conseguir provar que ele vai voltar deste jeito, né? Dado um y aqui, ele sempre vai voltar aqui, ou seja, que o mapa de primeiro retorno vai fazer o seguinte, vai pegar este compacto aqui, então, piso epsilon desse compacto vai estar contido nesse compacto, tá? Então, é isso que a gente consegue provar ali, e esse mapa de primeiro retorno, ele vai ser uma contração, e pelo tema do ponto fixo de bana aqui, a gente tem que existe um único ponto fixo acintoticamente estável, e a gente conseguiu provar o teorema, tá? Essa seria a ideia geral da demonstração. Bom, como vocês perceberam, eu falei da existência e a não existência, a unicidade do ciclo limite em um determinado compacto, né? Aqui a gente conseguiu dar uma melhorada, dando, aqui a gente dá uma família de sistemas de filipovi, ou seja, as mesmas de poste C, e dá uma melhorada no resultado. No sentido, quem já era, eu posso falar da não existência e da unicidade do ciclo limite. ou seja, se nós assumimos que o campo de chismar tem localmente uma única isócrina de contatos de multiplicidade de 2K com a reta Y igual a Y, então, se o ciclo limite é inestável, então, o sistema regularizado não admite ciclos limites. e se Gamma é acentóticamente estável, então, o sistema regularizado admite um único ciclo limite em geral, convirtindo a Gamma. Esse ciclo limite é novo hiperbólico e acentóticamente estável. Então, para essa família a gente conseguiu dar uma melhorada em geral, tá? Bom, aqui eu apresento um exemplo, a gente usou matemática para fazer este exemplo, aqui você pode ir ver o sistema de filipovi, nesse caso, temos que ele tem um contacto de multiplicidade de 2K com a origem, este Gamma é um ciclo limite acentóticamente estável, e, quando a gente regulariza, então, ali, a gente consegue provar a existência deste ciclo limite acentóticamente estável que está sendo o próximo a Gamma, tá? Então, é uma forma, uma simulação para um, neste caso, um campo polinomial usual por parte, tá? Daí, vocês podem ver como é a conexão do campo, das trajetórias do campo X- com o campo X- de forma contínua, como é a conexão ali, quando a gente regulariza. Bom, e a última parte da apresentação é tentar generalizar o resultado do ciclo limite fronterizo que eu usei para sigma policiclos, ou seja, obter uma versão do TNC para sigma policiclos do tipo A e do tipo B. O sigma... O policiclo é mais simples que a gente acabou de ver, o ciclo limite fronteriz, tá? Então, aqui, vamos considerar o ciclo do tipo A e do tipo B. O do tipo A é onde a separatriz estável e a separatriz inestável do TNC, que está contido em gama, e o ciclo do tipo B, onde a separatriz inestável do TNC, e a separatriz estável do TNC, que está contido em gama, tá? Então, esses são os ciclos que a gente vai estudar. Então, vamos regularizar, vamos assumir as mesmas hipótesis, de novo, vamos supor que a trayectoria que passa por a origem do campo do Cidade Filipovic, e interessa transversalmente MBS ou a variedade de sigma, E vamos supor que a variedade de... temos que essa derivada é positiva, tá? Ou seja, que estamos considerando esta configuração que está aqui. Então, nesse caso, a gente consigue primeiro, o primeiro que tem que fazer é construir um mapa de primeiro retorno, tá? Então, para isso, a gente construiu estes dois mapas e, de novo, considera o mapa exterior, faz a composição e tem este mapa. E, como temos que o sistema de Filipovic tem este mapa exterior, então, o sistema que também tem que destacar aqui, e, neste caso, temos que jogar com este novo termo que vai ser importante, neste caso. A outra versão do Torema C, no caso do sigma policiclo, o tipo A. A diferença aqui, se lambda está entre ceno e lambda estrela, agora a nova hipótese vai ser esta aqui. Vamos precisar que k mais menos 1 seja positivo, vamos concluir o mesmo, que o sistema regularizado não tem ciclos limites, e dado lambda entre 1 sobre 2k e lambda estrela, se k mais menos 1 é negativo, então, aí a gente tem que o sistema regularizado é o único ciclo limite, acitoticamente, epsilon próximo e epsilon próximo a gama. O que passa por essa sensação ali? Bom, e do mesmo jeito, eu consigo ter uma versão da proposição, para a mesma família do sistema de Filipovic, a única diferença é a hipótese aqui, que eu consegui, aqui, bom, a gente conseguiu obter aqui, que, asumindo esta hipótese, o sistema regularizado não tem ciclos limites, e, asumindo esta hipótese aqui, o sistema regularizado tem um único ciclo limite convertido em gama, que, acitoticamente, está vivo e é hiperbólico, tá? De novo, aqui vamos ter da fase o mesmo, para asigmas policiclos do tipo B, vamos asumir as mesmas hipótese, excepto a B3, está aqui, que vamos asumir isto aqui, ou seja, que vamos considerar esta configuração que está aqui, tá? Neste caso, construímos um mapa de primeiro retorno, temos TSTU, temos um mapa exterior, fazemos uma composição, conseguimos construir um mapa de primeiro retorno, pela forma deste termo aqui, a gente consegue ver que esse mapa vai ser atractor, ou seja, que o policiclo sempre vai ser atractor, tá? E, bom, aqui considero o mapa exterior do sistema regularizado, então, esta é a versão do Torema C para o sigma policiclo do tipo B, a gente conseguiu probar que o sistema de Filipovic tem um sigma policiclo do tipo B, então, o sistema regularizado admite pelo menos um ciclo limite de gama epsilon que converge que converge a gama, para epsilon suficientemente pequeno. A gente não conseguiu obter a estabilidade diretamente, mas pelo menos conseguiu dizer que esse ciclo limite e gama epsilon é ou asintoticamente estábio ou semi-estado, tá? Bom, aqui eu coloco algumas referências a mais importantes que a gente usou, como a Caliaboné, a Teresiar, a Dornmortier, Fenichel, tá? Aqui a de Christiansen, tá? E para mais detalhes na Caio você pode encontrar estes dois trabalhos, né? O primeiro é este aqui, que é a parte da dinâmica local, né? Ao redor daquele ponto onde a gente usa o método de blow-up e todas as ferramentas, tá? E a teoria de Fenichel e aqui temos as aplicações do trabalho anterior para sigma policiclo, tá? Bom, isso é o que eu ia apresentar, obrigado pela atenção. se tem alguma pergunta. Bom, muito obrigado por sua palestra, última palestra, muito obrigado pela participação, disponibilidade para aqui com o nosso antipós. Bom, passamos à sessão de perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode aqui ficar à vontade no chat, pode falar, pode escrever. E aqui, Gabriel, está a toda disposição para resolver suas dúvidas, pode ser uma sugestão, uma pergunta, comments, qualquer feedback, quem tiver aqui alguma... eu sei que tem algumas construções ali que eu fiz, por exemplo, no começo, da ideia da extensão da variação, a parte é muito importante, mas é difícil, essa parte é bem difícil de fazer, mas é a geometria que está acontecendo ali muito bonita, só que, bom, pelo menos, o objetivo era apresentar parte do ciclo limite e, por isso, passei bem rápido nessa parte, mas pelo menos para que vocês tivessem uma ideia, que a gente precisou desse resultado local para conseguir obter a existência dos ciclos limites, para conseguir construir um mapa de primeiro retorno e, por isso, foi que a gente fez todo esse trabalho ali, Bom, então, se não tiver perguntas, a gente agradece novamente a Gabriel sua disponibilidade em uma última palestra. Bom, então, agora, passamos a fazer o sorteio, vou aqui compartilhar a tela, então, já foi fechado o sorteio, vou aqui, uma apresentação? Sim, estou apresentando já, sim. Então, vamos a sortear o livro de hoje, tem aí um livro, análise de sensibilidade psicológica, sortear. Então, bom, aqui temos aqui, podem aqui ver os, os números sorteados, as normas estão no site, então, bom, continuamos com a, tem a boa tarde, reforço que temos a programação do dia, continuar com as palestras da parceria e mesa redonda de concurso, muito importante que muitos estudantes, precisamos entender como funciona o negócio de concurso, do professor, então, ficam todos convidados, tenha uma ótima, boa tarde. Vou parar aqui a apresentação. e aí, Obrigado.